Primeira praia da Bela de 2013 Ela está interagindo com o mar, com a areia Antes ela ficou só não Oi Eita Tá frio É, será que tá frio? Cuidado, ó mais uma tá vindo Acabou a alta Pula, pula, pula Desculpa Com Ficasto Com Ficasto Apecababa Apecababa Ai, OK Oité VClass V inqu VISTO Vox Vox . Woooo!